Moral, vamos lá? Manda a ver, manda a ver, manda a ver Que na rota dama tá ganha Cabo verde, bota a ganha Bota a ganha Pronto, pronto, from the get go Vou tá pronto, mami, let go Hoje eu não atendo Pra ninguém cá tem tempo Dá-te wine, dá-te wine, my love Bro, dá-te wine, my love Vê, não vai, porque vai, my love Pra bontar vai, my love Vou andar tam a tam, yeah Os turistas cantam a ver Dá-te crep confiança Ah, ah, ah Se na rota dama, bota a ganha, miss Dela cabo verde, bota a ganha, miss Deste em pliceu, bota a ganha, miss Ah, ah, bota a ganha, miss Vá pra Brasil, bota a ganha, miss Dela Dubai, bota a ganha, miss Tudo o universo, bota a ganha, miss Ah, 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 bota a ganha, miss Mi só tá propa, não vai Ah, ah Sulta pro, não tava ful Mi só tá propa, não vai Sulta dai, não tava ful Já venho Onha mãe, onha mãe, onha mãe Acervo tá matado Onha mãe, onha mãe, onha mãe Assim que há tempo de Cada pós botada em um show Mina bota mesmo o vento Miss bota em classe, presença top Por cima, beleza por dentro Pra mim boa é primeiro lugar Jogá-te-lhe que me xinneche canavar Cate-se-me a Boaix poder procurar Qualquer lugar vou vai e vou e te a ganhar Senhora do Tartam, bota a Ganyanês Tenho a Cabo Verde, bota a Ganyanês Desse em Piseu, bota a Ganyanês Ah, bota a Ganyanês Vá para Brasil, bota a Ganyanês Venha a Dubai, bota a Ganyanês Todo o universo, bota a Ganyanês Ah, bota a Ganyanês Ni só está pro pano mais Só está pro, não está mais fula Ni só está pro pano mais Só está bem, não está mais fula